E aí Vegs, tudo bem com vocês? Adivinha só sobre o que é o vídeo de hoje? Mochilão La Fontera! Bora! Aqui estamos com a maior mochila da Vegano Shoes. Nesse modo aberto, de uma ponta a outra, a gente tem 75 centímetros de mochila. E hoje eu quero te mostrar alguns detalhes dessa mochila incrível e resistente demais. Porque só para começar, ela é feita de lona de caminhão, mais a lona original de caminhão. Aquela que é usada para cobrir carga de caminhão. E a gente usa ela aqui na cor verde e é uma lona nova. Então imagina a resistência disso e a durabilidade. Eu quero mostrar alguns detalhes para vocês. Está difícil aqui de saber até por onde eu começo, porque tem tanta coisa aqui para mostrar. Tem tanto detalhe que eu acho que vai ser praticamente impossível você ver tudo. Mas eu vou começar com algumas características. Como eu disse para você, essa lona é uma lona de caminhão e ela é hidrorrepelente. Mas o que é a hidrorrepelência? A hidrorrepelência é um produto que é passado nessa lona de caminhão para que ela consiga repelir a água, claro. Mas não é uma impermeabilidade. A gente não pode confundir hidrorrepelência com impermeabilidade. Porque aqui a água bate e vai escorrer. Mas ela não vai conseguir segurar totalmente se você jogar essa mochila, por exemplo, dentro de um rio. Então ela vai ajudar muito em chuvas. Mas não em questão de impermeabilização total. Mas calma lá que por dentro ela tem um detalhe bem legal. Que você vai ver que ajuda mais ainda a deixar tudo preservado lá sem molhar. Uma coisa que me chama muita atenção aqui nessa mochila é o acabamento dela. É tudo dobradinho. A gente faz tudo nos mínimos detalhes. É muito bem acabado. Cada detalhe aqui de metal é tudo muito bem pensado e muito bem colocado. Eu vou tentar mostrar no vídeo para você como que cada detalhe aqui é muito bem feito. Que apesar de ser uma mochila robusta, ela tem muitos detalhes delicados. Dá uma olhada nesses metais que a gente utiliza. Que é de ótima qualidade. É de primeira linha. Então dificilmente você vai ter problema com enferrujar alguns zíper desse. Ou até mesmo esses zíper emperrar durante sua viagem. Eu deixei a câmera bem aberta aqui para tentar te mostrar os bolsos dessa mochila. Aqui dos dois lados a gente tem dois bolsos principais. Esse maior aqui. E a gente tem o pequeno aqui do lado. Que é preso com uma fivela. E o de cima ele tem um zíper aqui. Que é duplo inclusive. Do lado oposto a gente tem a mesma coisa. E na frente a gente tem esse bolso bem grandão aqui. Que é quase uma mochila extra que você leva junto com um bolso menor. Existe também um bolso aqui em cima. Nessa parte superior. Que ele está aqui. Então você vai poder guardar as coisas de acesso rápido. Aqui nesse bolso superior. Já vou aproveitar que eu estou aqui para te mostrar que por baixo aqui. Que vai em contato com o chão. É um material ainda mais resistente. Parecido com aquele material dos bombeiros que eles utilizam. Então ele é muito resistente. E ele vai aqui em contato com o chão. Esse compartimento principal. Ele tem um lugar para você colocar um cadeado. E eu vou te mostrar por dentro. Olha só. Esse tecido verde não faz parte. Coloquei somente para encher aqui. Não na minha bagagem. Mas eu quero te mostrar. Que ele é totalmente forrado. Por esse forro laranja aqui. E esse forro laranja. As principais características dele. É que ele é térmico. E que ele é impermeável. Então. Dificilmente a água vai conseguir entrar. Porque a gente tem essa hidrorrepelência por fora. E tem esse forro impermeável. Que ele está por dentro forrando toda a mochila. E a gente tem um modo aqui. Que eu vou te mostrar. Vamos tirar esse tecido. Você pode utilizar ele aqui. Fechado assim. Você pode amarrar. E deixar essa tampa aqui somente caída aqui em cima. Que vai diminuir bastante o espaço. Mas. A gente tem outra coisa bem interessante. Aqui no fundo. Que eu vou te mostrar aqui. Incrível. Esse fundo ele é. Expansível. Existe essa palavra. A gente consegue expandir. Esse fundo. Olha só. Esse fundo ele é praticamente. Uma parte extra. Que você aí consegue. Fechar. Ou deixar ele em uso. Para você encher de coisas aqui. Eu vou fechar ele. Para você ver. E olha só. Ela fica bem menor. Com esse fundo fechado. Para caso você queira fazer. Uma viagem com menos coisas. Você vai conseguir. Utilizar ela nas costas. Com bem menos coisas. E de um tamanho bem menor. Olha só. O fundo fica totalmente compacto aqui. E você consegue utilizar. Eu vou te mostrar aqui a parte das alças. E essa parte de trás. Que é bem resistente também. Ela tem duas alças. Com uma cinta bem forte. E aqui embaixo. A gente tem a barrigueira. Que é para você prender totalmente. Essa mochila no seu corpo. Sem dúvida. É uma mochila muito legal. Para você fazer uma viagem. Para você ir para Machu Picchu. Fique sabendo que você quer ir para Machu Picchu. Então. Muito legal para você ir. Viajar para o Peru. Para o México. Ou para o mundo inteiro. Se você quiser. Mas. Temos um pequeno problema. Como nem tudo é perfeito. Essa mochila. Como você viu. É enorme. E ela tem muitas peças. E ela tem um grau de dificuldade. Muito grande para ser feito. Porque veja. Todos os produtos da Vegano Shoes. São cortados manualmente. Ali na tesoura mesmo. Ou numa faquinha. E tudo isso. É montado manualmente. Então. Para fazer um produto desse. Com esses detalhes. Com essa qualidade de acabamento. Demora. Demora muito. E se você já deu uma olhada. Lá no site da Vegano Shoes. Vê que nem sempre. Essa mochila está disponível. Principalmente. Ultimamente. Tem muita gente. Querendo comprar ela. E a gente não está conseguindo fazer. A quantidade necessária. Mesmo assim. Eu resolvi fazer um vídeo. Sobre essa mochila. Porque tem muita gente. Falando que quer conhecer ela. Quer ver mais detalhes. Mas a gente está fabricando sim. Essa mochila. A gente não parou de fazer. Porém. Existe uma quantidade muito limitada. Então. Se você quer muito essa mochila. Eu sugiro que você. Chame a gente lá no chat. Ou no WhatsApp. E dê seu nome. Porque quando a mochila estiver pronta. A gente vai te avisar. Às vezes a gente leva. 20 ou 30 dias. Para poder conseguir encaixar. Na nossa produção. Uma mochila dessa. Desse nível. Então. Espero que você não fique chateada. E se não tiver. Conversa com a gente. Que a gente vai negociar isso. E vai fazer para todo mundo. Que quiser uma mochila dessa. Mas. Confesso que talvez. Você tenha que esperar. Um pouco. E essa mochila. Para mim. Que gosto de viajar. Gosto de fazer trilha. É perfeita. Me fala. O que você acha. De uma mochila dessa. Tem gente que não gosta. De mochila grande. Tem gente que gosta. Eu quero saber. A sua opinião. O que você acha. De uma mochila. Onde você consegue carregar. Tudo que você precisa. Para uma viagem. Aqui dentro. Comenta aí. Que eu quero saber. A sua opinião. De verdade. Comenta. Veggie. Estou esperando o seu comentário. E também. Dá um like. Nesse vídeo. Para mais gente. Ver esse conteúdo. Quando você dá o like. O algoritmo entende. Que o vídeo é interessante. Que os nossos produtos. São interessantes. E vai mostrar. Esse conteúdo. Para mais gente. Então por favor. Se você gostou mesmo. Se você quer ajudar. Vegano Shoes. Dá um like. Nesse vídeo. Muito obrigado. Por ter assistido. Até aqui. E tchau.